Boa tarde a todos que acompanham a coletiva na Remo TV Bete Nacional, coletiva de apresentação do lateral esquerdo Helder, Helder, a gente deseja boas-vindas e sucesso com a camisa do Clube do Remo nesta Série C e a gente começa as perguntas aqui do Breno Raial da TV Liberal. Obrigado, Samara, boa tarde a todos, boa tarde Helder, seja bem-vindo, sucesso nessa nova caminhada na sua carreira. Queria que você se apresentasse à torcida, falasse um pouco da sua carreira, você é mineiro, conte aí sobre essa trajetória aí que imagino que é longa. Obrigado aí pela recepção, se Deus quiser a gente vai ter muito sucesso agora nessa Série C. Eu sou mineiro de três corações, tenho 35 anos, tenho uma trajetória longa aí no futebol, passei por vários times, os últimos são Juventude, Criciúma e Guarani agora e tenho a certeza pelos times que eu passei, pude representar bem e aqui no Remo, se Deus quiser a gente vai ter sucesso também nessa temporada. Você é da cidade do melhor jogador de futebol de todos os tempos, lá onde nasceu o Pelé. Isso na sua infância, como é essa relação do Pelé, futebol e tal com as crianças que nascem lá, como foi para você também? Para a gente é referência, onde eu vou tem essa... o pessoal sempre comenta sobre o rei do futebol, por ter nascido na nossa cidade, para a gente foi referência e motivo de oportunidade também, por ter o maior ídolo, o rei do futebol, que Deus o tenha, nascendo na nossa cidade, a gente sabia que ali também poderia ser um celeiro de oportunidades para a gente, tem vários jogadores da minha cidade que conseguiram também se tornar jogadores com sucesso no futebol brasileiro, para a gente foi motivo assim de inspiração. A trajetória dele inspira, te inspira? Ele saiu cedo de casa também, foi procurar carreira em outro lugar, foi mais ou menos assim que aconteceu com você também? Com certeza, para mim também foi inspiração, graças a Deus, eu sou bem sucedido no futebol, ainda mais um futebol tão competitivo que é o futebol brasileiro, e para a gente foi sempre motivo assim de inspiração e orgulho de ter o rei do futebol, que nasceu na nossa cidade. E esse campeonato brasileiro que se inicia para o Remo agora, amanhã, uma Série C, o que você conhece sobre essa competição especificamente e também sobre a expectativa de jogar num clube de massa com o Remo? Eu tive a oportunidade de disputar uma Série C em 2021 pelo Criciúma, graças a Deus a gente teve êxito, tivemos o acesso, puxando um pouquinho também para o meu lado, eu fui eleito o melhor lateral esquerdo da competição naquele ano de 2021, isso a gente vê como o futebol está tão difícil, a Série C agora não, sempre foi muito competitiva, a gente espera um campeonato muito difícil, esperamos também já começar com o pé direito amanhã para a gente estar iniciando bem. Helder, você está há quanto tempo sem treinar ou sem jogar? Você chegou aqui, já foi logo com o técnico Gustavo observado, você já foi observado para saber se tem ou não condições de jogo já para amanhã? O meu último jogo foi no campeonato paulista, na última rodada, vinha treinando normalmente, fazia parte do time titular do Guarani, foi uma opção minha mesmo vir para o Remo, estou em condições boas, vinha treinando normalmente, se o campeonato da Série B começasse, vai começar agora, eu ia estar jogando como titular, foi uma decisão minha, igual eu frisei aqui, estou pronto, estou pronto, agora acho que falta documentação, fiz um treino só também, tenho que respeitar todas as decisões, respeitar meus companheiros, mas estou pronto para ajudar. Você sabe que há uma certa cobrança, o Remo é um clube de massa que está lutando, lutando mesmo, esse ano disputou três competições, saiu das três e agora só resta subir a nível nacional no campeonato brasileiro para a Série B. Você é um cara de desafios, hein, Helder? Ah, com certeza, não tem como, eu vou fazer 36 anos esse ano, para mim é motivo de orgulho, motivo assim de... de estar respeitando a minha profissão, por ter 36 anos, chegar nessa condição de estar representando o Remo em uma competição nacional. A gente tem referência do Remo de ser um time de massa, um time de muita cobrança, isso faz parte do futebol, a gente tem que estar preparado para isso, mas tenho certeza que no final da temporada, junto com meus companheiros, a gente vai ter êxito. Como é o Helder ali na lateral esquerda? Defensivo, ofensivo, vai a linha de fundo, bate para o cabeceio de quem aparecer lá, Helder? Ah, hoje é conforme a dinâmica de jogo, né, tem jogo que a gente vai precisar marcar mais, tem jogo que a gente vai precisar atacar mais, eu acho que é isso que me fez chegar até aqui, né, saber fazer essa leitura de jogo e ter essa dinâmica aí que os treinadores pedem. Obrigado, Helder, obrigado a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima. Obrigado, Helder.